Salve Zé Cavaleiro! E viva Dominguinhos! E viva Dominguinhos! Aê! Traga-me um copo d'água Tem sede Essa sede Pode me matar Minha garganta Pede Um copo d'água E nos meus olhos Pedem teu olhar A planta Pede chuva Quando quer Plotar O céu Loco escurece Quando vai Pede chuva Meu coração Só bebe O seu amor Se não me fez Posso até morrer Por aqui Quando vai Que boa gente Ninguém sabe muito bem Mas sabe Vai lá, vai lá, vai lá No fogo d'água Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Draga-me um copo d'água Pensei E essa sede pode me matar Minha garganta, minha garganta E os meus olhos perdem seu olhar A planta bebe, chuva, quando quer brotar Me escurece quando vai chover Meu coração só perde o seu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só perde o seu amor Se não me deres posso até morrer 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 E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer E os meus olhos perdem se não me deres posso até morrer Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.